Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você sofre com a matemática no concurso da PRF, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática para a PRF. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, pessoal, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, olha aí na telinha. PRF, como aprender matemática, parte 12. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Legal? Zero trauma? Recadinhos de sempre, né? Baixe o material da aula. Com certeza, o Júnior já está colocando aí o material da aula. E, claro, se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Legal, legal, legal. Sem neurose. Então, pessoal, é isso aí. Ontem o inimigo agiu, né? Infelizmente, não deu para a gente fazer a live. A aulinha estava linda. A aula estava muito bonita, muito linda. Mas, infelizmente, tivemos um contratempo. Mas, semana que vem, domingo, vai rolar essa aula, se Deus quiser. E não teremos nenhum contratempo. Vou até tomar um banho de sal grosso. Legal? É isso aí. Então, pessoal, tirando a brincadeira, caneta e papel na mão, simbora e vamos com tudo para cima do SEBRASP, para cima do SESP-NB. Olha aí a primeira questão. Vamos lá. Para emitir, para emitir, parecer, sobre 70 processos da área administrativa, três analistas foram convocados. Sendo que o número de processos que cada um recebeu eram IPC. Importante pra caramba. diretamente proporcionais ao número 235. Com base nessa situação, julgue o item a seguir. Um dos analistas recebeu entre 15 e 20 processos? Vamos analisar. Mas, apareceu aqui, pessoal, a palavra mágica, né? Diretamente proporcionais. Falou em diretamente proporcional, o que que já tem que aparecer aí no cabeção do aluno? O que que já tem que estar no cabeção do aluno? Coloca o K. É isso aí. Apareceu a palavra mágica. Diretamente proporcional, o que que já tem que estar no cabeção do aluno? Coloca o K. Coloca o K. Então, lindamente, sem lágrimas, você vai colocar o K. Questãozinha muito batida. Então, o que que ele falou pra gente? Que vai dividir isso daí entre três analistas, não é isso? Então, eu vou chamar o primeiro de A, o segundo de B e o terceiro de C. Olha como é fácil. O primeiro vai ser proporcional a 2. Então, A vai ser igual a 2K. O segundo vai ser proporcional a 3. Então, B vai ser igual a 3K. E o terceiro, que eu chamei de C, vai ser proporcional a 5. Então, C é igual a 5K. Somando, o que cada um fez tem que dar quanto? 70, né? Então, 2K mais 3K mais 5K tem que dar 70. No talento, somando aqui, vai dar 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10K igual a 70. K vai ser igual a 70 dividido por 10. Mas, K vai ser igual a 7, né? Facão no zero, né? Pou, pou! Então, K, ratificando aqui, vai ser igual a 7. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O primeiro, que eu chamei de A, vai ser igual a 2 vezes 7. Vai dar 14. O segundo vai ser igual a 3 vezes 7, que vai dar 21. E o terceiro vai ser igual a 5 vezes 7, que vai dar 35. Já achei o que coube a cada um deles. Legal? Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando ou não. Legal? Agora, eu vou analisar o item. Um dos analistas recebeu entre 15 e 20 processos? Não. Essa informação está incorreta. Por quê? Olha os valores. 14, 21 e 35. Nenhum desses valores está entre 15 e 20. Então, pessoal, qual é a conclusão sem trocar muita ideia? É que o item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Zero trauma, a primeira foi para a conta, né? Questãozinha bonita, né? Legal. Vamos olhar aqui a palavra. E vamos lá. Simbora. Um dos assuntos que a PRF gosta nas suas provas é a parte de médias. PRF gosta muito desse tipo de programinha. Então, vamos lá. Considerando, simbora, considerando os dados na tabela, mostram salários de diferentes servidores que aderiram ou não aderiram a determinado plano de previdência complementar. julgue o item subsequente. A média dos salários do grupo que aderiu ao plano de previdência complementar é menor que o do que... é menor que a do que não aderiu ao plano. Então, ele está perguntando se a média, resumindo, da galera que aderiu, é menor que a média da galera que não aderiu. Seria isso. Não é isso? Então, pessoal, vamos lá. Essa é a pergunta. Agora, qual é a jogada? Sabemos que o 1 na tabela representa a galera que aderiu. E o 0 representa a galera que não aderiu. Então, eu tenho que tirar a média para poder analisar o item. Então, vamos lá. Vamos chamar de X1 a média da galera que aderiu ao plano. O que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Não é isso? Então, se eu somar aqui estou somando a galera que aderiu. Aderiu é o 1. Tem 5 salários aqui, né? 5 servidores que aderiram. Então, vamos lá. Somando aí os salários dos servidores que aderiram ao plano. 5 mil mais 8 mil vai dar quanto? 13. 13 mais 6 19 19 mais 4 23 23 mais 4 e 500 vai dar 27 e 500 Então, vai ser 27 e 500 dividido por 5 Por que dividido por 5? Porque foram 5 servidores. 1 2 3 4 5 27 e 500 dividido por 5 vai dar 5 e 500 Legal? Vai dar 5 e 500 Então, essa é a média da galera que aderiu. Agora, vamos encontrar a média da galera que não aderiu. Vou chamar aqui de x0 média média da galera que não aderiu. Aí, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou somar 4 mil mais 2 vai dar 6 6 mais 3 vai dar 9 9 mais 4 vai dar 13 13 13 mais 7 vai dar 20 Então, vai dar 20 mil dividido por quanto? Por 5 Por que dividido por 5? Porque foram 5 servidores. 1 2 3 4 5 20 mil dividido por 5 vai dar 4 mil Então, a média da galera que não aderiu ao plano foi 4 Aí, vamos analisar aqui o item Olha o que ele está falando Estou em cima ali da questão, né? Deixa isso aí Vamos lá A média dos salários do grupo que aderiu ao plano de previdência complementar é menor que a média do grupo que não aderiu ao plano Não Essa informação está incorreta A média de quem aderiu é maior do que a média na galera que não aderiu Então, essa informação está errada Se a informação está errada o item está incorreto ou seja o item está errado Beleza? Porque ele falou que é menor A palavra-chave está aqui menor A palavra-chave aqui é essa Então, de quem aderiu foi menor do que de quem não aderiu Errado Beleza? Então, mais uma para a conta Simbora Vamos lá Próxima questãozinha é de probabilidade Deixa eu ficar aqui no cantinho Depois eu saio de cena Vamos lá Olha aí Considerando os dados da tabela acima que mostra a quantidade e situações de processos nos anos de 2010 2011 e 2012 em um tribunal julgue o item Então, a tabela está aqui Se determinado processo está em trâmite a probabilidade dele ser do ano de 2012 é superior a 30% Vamos analisar Esse probleminha pessoal é de probabilidade condicional Como é que eu sei que o probleminha Deixa eu sair dali porque eu fiquei em cima da questão Vamos lá Como é que eu sei que esse probleminha é de probabilidade condicional porque ele restringe o meu espaço amostral Quando ele fala que determinado processo está em trâmite ele já restringe o meu espaço amostral O que interessa para a gente é essa galera aqui somente a galera que está em trâmite Então probabilidade sabemos que é dado por essa formulazinha aqui pega a visão probabilidade é o que eu quero sobre o total Então nesse caso qual é o meu espaço amostral qual é o meu total de casos é só a galera que está em trâmite Então eu vou somar ali 200 mais 240 mais 260 Isso aí vai dar 700 Então é isso que interessa para a gente Beleza? Esse é o total de casos Esse é o meu espaço amostral Agora desses 700 o que que eu quero? Eu quero a galera de 2012 Olhando aqui a tabela qual seria a galera de 2012? 260 Então desses 700 eu quero 260 Aí um abraço probabilidade vai ser igual ao que eu quero sobre o total Só que aí pessoal aonde está a dificuldade da questão? É mais fácil você multiplicar ou dividir? Com certeza multiplicar Então agora a gente vai aplicar o macete O que eu vou fazer aqui? Ele está dizendo que esse resultado que nós encontramos é superior a 30% O que que é 30%? É 30 sobre 100 Aí a gente vai comparar isso daí multiplicando cruzado É a técnica da borboleta Quando a gente for comparar a gente não vai dividir a gente vai multiplicar Se ao comparar o resultado da multiplicação a resposta for sim significa que o item está certo Se ao compararmos o resultado obtido na multiplicação e a resposta for não significa que o item está errado Então é muito fácil vou cruzá-lo 260 260 vezes 100 vai dar 26 mil 700 vezes 30 vai dar 21 mil Aí você vai comparar o resultado Se a resposta for sim o item está certo Se a resposta for não o item está errado Então 26 mil é superior a 21 mil Sim O que a gente combinou? Se a resposta for sim o item está certo Então com certeza essa fração é maior que 30% Então o item ele está o que pessoal? Certo Legal? Gostaram desse macete? Então você não divide Ao invés de você dividir você vai multiplicar Esse é o método MPP É o método que vem transformando a vida de milhares e milhares de alunos Hoje está liberada a nossa aula IQR Quando acabar a nossa aulinha eu vou falar da aula e vou passar o link para vocês Então se você ainda não assistiu cara assista essa aula que ela está sensacional Beleza? Mais um conteúdo gratuito que disponibilizamos aí para você com muito carinho Legal? Vai lá assista essa aula que com certeza raciocínio lógico não será mais um problema para você E lá nessa aula vamos revelar uma surpresa Você conhece a matemática turbinada 2.0? Então assiste essa aula que no final tem uma surpresinha para você Legal? Pessoal é isso aí Não acabou nossa aula mas eu preciso compartilhar esses momentos com vocês porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento Então vamos lá em respeito a nossa aluna Ludmilla Cara olha que relato bacana que ela deu para a gente Olá queridos professores Comprei o curso do TJ São Paulo um pouco mais de um mês e simplesmente estou amando Por algumas vezes bati na trave de concursos importantes por causa da matemática mas sei que o próximo vou conseguir Espero que meu próximo depoimento neste site seja para relatar minha aprovação e pode ter certeza que vocês farão parte disso As videoaulas são ótimas vou indicar sempre continue assim vocês vão longe Excelente trabalho parabéns Ludmilla Monteiro Ludmilla parabéns para você Você realmente acreditou seguiu o passo a passo que nós falamos lá no curso e o resultado não vai ser diferente eu tenho certeza que você vai voltar aqui e vai dar o seu depoimento de aprovada no TJ São Paulo é só você seguir ali o passo a passo que no final vai dar tudo certo legal? Muito obrigado pelo seu depoimento vamos lá tem mais uma questãozinha aqui questãozinha bonita vamos lá simbora puxilou caixinho do K energia lá em cima vamos lá mais uma aulinha para a conta olha aí considerando que uma turma de formandos de um curso da UNB tenha 10 alunos e 8 alunos entre eles Carlos e Carla e uma e que uma comissão composta por 4 alunos e 2 alunas dessa turma será formada para administrar os preparativos da formatura desses alunos julgue o item a seguir se Carlos integrar a comissão e Carla não então a comissão poderá ser formada de mais de 1.800 maneiras palavra mágica comissão falou em comissão o probleminha é de combinação beleza? já tem que estar lá no cabeção do aluno vou criar até uma cabeça maior aqui falou falou em comissão o probleminha é de combinação legal? já tem que estar na cabeça do aluno a palavra combinação falou em comissão probleminha de combinação legal agora vamos lá eu vou formar qualquer comissão? não a minha comissão tem que ter 4 alunos preste atenção nisso aqui para você entender o problema vou no talento aqui 1 2 3 4 tem que ter 4 alunos e e multiplica e 2 alunos legal? aí vamos lá para você entender as combinações ele está falando o seguinte na questão se Carlos integrar a comissão então vamos analisar esse caso ó Carlos deu chabum aqui na caneta ó Carlos integrar a comissão então preste atenção pessoal se o Carlos ele está integrando a comissão eu não tenho mais 4 vagas eu tenho quantas vagas agora? 3 né? se ele está integrando a comissão já sei que ele pertence a comissão então agora eu não tenho mais 4 vagas eu tenho 3 só que eu tenho 3 vagas para quantos alunos? para 9 porque se o Carlos pertence a comissão eu não tenho mais 10 alunos na disputa eu tenho quantos alunos disputando agora? 9 então ali pessoal vai rolar a combinação de 9 para 3 legal? porque o Carlos ele já pertence ao grupo a gente já tem essa informação então agora eu não tenho mais 4 vagas eu tenho quantas? 3 só que 3 vagas para quantos? para 9 por quê? porque o Carlos já está dentro do grupo zero trauma legal lindo né? agora vamos lá com as mulheres ele fala que o Carlos vai integrar a comissão e Carla não se a Carla não vai integrar a comissão eu não tenho mais 8 alunas disputando eu tenho agora 7 alunas para quantas vagas? para 2 porque ele já deixou claro que a Carla não vai participar então das 8 alunas sobraram 7 só que sobraram 7 para quantas vagas? para 2 então vai ser combinação de 7 para 2 aí pessoal zero trauma é só fazer a continha e partir para o abraço combinação de 9 para 3 método MPP 9 abre 3 então vai ser 9 vezes 8 vezes 7 abriu 3 divide por 3 3 vezes 2 vezes 1 facão olha aqui 8 com 2 vai dar quanto? 4 9 por 3 vai dar quanto? vai dar 3 3 vezes 4 12 12 vezes 7 vai dar 84 legal agora vamos lá combinação de 7 para 2 combinação deixa eu molhar aqui a palavra um pouquinho combinação combinação de 7 para 2 7 abre 2 não é isso? vou abrir aqui dois números 7 e o 6 abre o 2 divide por 2 2 fatorial zero trauma facão 6 por 2 vai dar 3 7 vezes 3 vai dar quanto? Marcão 21 agora é só fazer o produtinho 84 vezes 21 vai dar 1764 olhando lá o item eu tenho um mosquitinho mordendo o meu pé aqui olhando lá o item vamos ver se está certo ou errado a comissão poderá ser formada por mais de 1800 maneiras essa informação está incorreta se a informação está incorreta o item na nossa prova estaria errado e essa foi a nossa última questãozinha ah não acredito que essa aula maravilhosa acabou pessoal é isso aí acabou a aula mas precisamos conversar vamos trocar uma ideia maneira vamos lá para o seu bem está aí se o seu sonho é ser policial rodoviário federal e por causa da matemática você ainda não conseguiu está aqui uma grande oportunidade para você virar esse jogo é o nosso curso específico para a PRF legal então pessoal a concorrência ela é bastante acirrada e a matemática sabemos que ela faz toda a diferença nesse concurso claro você precisa saber código de trânsito língua portuguesa mas a matemática é o grande entrave da galera matemática e física é um grande entrave e a galera se arrebenta e não consegue conquistar a tão sonhada vaga então estamos aqui com a matemática o passo a passo e esse curso vai te levar para o topo com certeza esse curso vai mudar a história da sua vida com a matemática então se interessou quer ter mais informação entre em contato aí com o Júnior ele está deixando o WhatsApp dele disponível para você e está deixando também o link do curso porque temos lá uma aula demonstrativa para você assistir então quer saber mais entre em contato com ele e lembre-se deixamos tudo aqui na descrição do vídeo se você está assistindo o vídeo ah Marcão que negócio de chat é esse então tudo está aqui na descrição do vídeo tá se você não está assistindo a estreia deixamos tudo aqui bonitinho na descrição do vídeo para você beleza então o primeiro recadinho a gente sempre fala do curso segundo recadinho né os outros recadinhos vamos lá vamos dizer assim primeiro deles seria aqui a minha rede social quer trocar uma ideia vai lá no meu Instagram que a gente bate um papinho e a próxima informação seria a nossa aula IQR aula IQR liberada já está liberada a nossa aula IQR fizemos hoje um aulão ao vivo e ela está liberada e você pode assistir quantas vezes você quiser até sexta-feira sexta-feira vamos tirar essa aula do ar para participar é muito simples basta você clicar no link que o Júnior vai colocar aí para você é só você clicar nesse link colocar lá o seu nome e-mail que você já vai cair na aula beleza e essa aulinha vai mudar a história da sua vida com o raciocínio lógico você sabe o que significa IQR interpretando questões de raciocínio lógico a aulinha está sensacional e com certeza essa aulinha vai te levar para um outro patamar o raciocínio lógico não será mais um problema para você e além disso pessoal nessa aula vamos revelar para vocês o nosso curso a matemática turbinada 2.0 você conhece a matemática turbinada 2.0 então vá lá assista a aulinha e no final vem a surpresa vamos revelar para você no nosso curso um novo curso que lançamos recentemente a matemática turbinada 2.0 o nome já é bem sugestivo então vai lá se você quer ter um curso que facilite a sua vida cara é a matemática turbinada então já estou revelando um pouquinho aqui para vocês vai lá assista porque vai valer a pena beleza e o último recadinho é o nosso canal no telegram legal entre para o nosso canal no telegram para você pegar o material por exemplo esse material daqui a pouco vai estar lá disponível para você com todas as minhas anotações todo o meu resumo da aula vai estar lá para você bonitinho então entre para o nosso canal do telegram o link está aí ele vai colocar também para você e aqui para a gente finalizar é a nossa mensagem pessoas não fracassam elas simplesmente desistem legal então é isso aí pessoal muito obrigado pela presença de todos um forte abraço e matemática é o que? para passar valeu tchau